Música Sob a proteção de Deus, declaro aberta a clara que informa que esta reunião está sendo gravada, transmitida ao vivo pelo canal da produção do turismo da LERJ, no lugar oficial do tema. A TV LERJ, na liga da turista, colocar as rodovias de estravação em seu canal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a clara que lá, conforme edital publicado, tem um link para um formulário do turismo de 300, finalização que acessa em 30, automaticamente, às 12 horas, o formulário será doviado. Cada reunião acerta a clara que lá, Aos que desejarem uma declaração de que assistiu a audiência, devem preencher o formulário. O charme está sendo acompanhado pela posição e, automaticamente, às 12 horas, o formulário será doviado. Cada reunião acerta a clara que apresenta o formulário. Aos que desejarem uma declaração de que assistiu a audiência, devem preencher o formulário. Ela foi convocada para formar um conhecimento da situação da sinalização turística na rua do Rio de Janeiro, saber o que foi realizado nos últimos anos e o que tem se planejado até o final do atual governo. Na primeira audiência pública, esta audiência pública, ela foi convocada para os secretários do conhecimento da situação da sinalização turística na rua do Rio de Janeiro, saber o que foi realizado nos últimos anos e o que tem se planejado até o final do atual governo. O Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura do Estado do Rio de Janeiro, já tivemos uma apresentação de secretários com o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura do Estado do Rio de Janeiro, e, dentro de várias audiências, foi ressaltada a sinalismo de proximidade e uma realidade no cenário próximo. O Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura do Estado do Rio de Janeiro, nesta mesma audiência, foi ressaltado que o turismo de proximidade é uma realidade no cenário de turistas. O turista de proximidade, em sua maioria, utiliza-se de veículos de passeio para se locomover até o destino pretendido, para que ele possa chegar ao Estado do Rio e seu caminho descobrir a possibilidade do outro destino a explorar em nosso Estado. O turista de proximidade, em sua maioria, utiliza-se de veículos de passeio para se locomover até o destino pretendido. Então, apesar do tema deste turismo abordar objetivamente a sinalização turística, eu entendo e creio que meus pais também a se entendam. É importante que o turista de proximidade engloba a sinalização turística e a valorização turística em seu visto. Então, apesar do tema deste turismo abordar objetivamente a sinalizações turísticas, entendo e creio que meus pais também, antes de passar na palavra, é de que a sinalização turística engloba a sinalização de valorização turística em seu visto. que os convidados possam durante ou após as suas apresentações nos respondem. A primeira é, além da região do Vale do Cate, que os convidados possam durante ou após as suas apresentações, que as quais as suas apresentações, que mais estão movidas neste maquiamento. A primeira é, além da sinalização dos fatos em passado, que outras regras serão mafiadas ainda neste verbo. a segunda é, além da sinalização dos fatos em passado, O terceiro, as sinalizações feitas no passado, que continuam a entender as necessidades de desgaste natural ou ficarem escondidos por obstáculos. Existe algum canal para os interessados nas sinalizações informarem a necessidade de desgaste natural ou ficarem escondidos por obstáculos. Existe algum canal para os interessados nas sinalizações informarem a necessidade de desgaste natural ou ficarem escondidos por obstáculos. Existe algum canal para os interessados nas sinalizações informarem a necessidade de desgaste natural ou ficarem escondidos por obstáculos. Existe algum canal para os interessados nas sinalizações informarem a necessidade de desgaste natural ou ficarem escondidos por obstáculos. Existe algum canal para os interessados nas sinalizações informarem a necessidade de desgaste natural ou ficarem escondidos por obstáculos. Existe algum canal para os interessados nas sinalizações informarem a necessidade de desgaste natural ou ficarem escondidos por obstáculos. Existe algum canal para os interessados nas sinalizações informarem a necessidade de desgaste natural ou ficarem escondidos por obstáculos. Existe algum canal para os interessados nas sinalizações informarem a necessidade de desgaste natural ou ficarem escondidos por obstáculos. Existe algum canal para os interessados nas sinalizações informarem a necessidade de desgaste natural ou ficarem escondidos por obstáculos. Existe algum canal para os interessados nas sinalizações informarem a necessidade de desgaste natural ou ficarem escondidos por obstáculos. Existe algum canal para os interessados que podem usarem escondidos por obstáculos. Existe algum canal para os interessados na sinalizações informarem a necessidade de desgaste natural ou ficarem escondidas. Fugiu no teclado F11 para colocar a tela cheia, para ficar mais fácil. Estou fazendo você, tá? Sim, ela sugiu no teclado F11. Fugiu no teclado F11 para colocar a tela cheia, para ficar mais fácil. Posso iniciar, rapaz? Posso iniciar? Alô? Pode sim, sugiro você dar o seguinte, rola aí, aperta o zoom para ampliar mais a tela. Aqui em cima, 100% mais aí, ó. Acho que se você clicar no... É isso aí. Pode. Isso. Facilita aí, fica mais fácil para o pessoal ver. Alô? Pode sim, sugiro você dar o seguinte, rola aí, aperta o zoom para ampliar mais a tela. Aqui em cima, 100% mais aí, ó. Acho que se você clicar no... É isso aí, ó. Esse aí é do lado. Isso. Facilita aí, fica mais fácil para o pessoal ver. É, ó. O dia é iniciar essa apresentação do projeto de organização da aula do município, que vai iniciar a aula do município, aumentar e agregar valor dos atletas. Incluindo esse vídeo, é. Esse projeto tem que dar uma organização ao município, mais fácil que ele te pertence, para, exatamente, agregar ao município, e agregar valor aos atletas. Existe cada município. É, foi feito no município, a primeira vez, o município, a município, a município, a município, a município, a município, a município, agora eu vou colocar, depois eu posso disponibilizar para todos. A relação, a ajuda a de falta de impacto, tem oðuruí e o'cu bizarroí e a universidade levy, ou a universidade bile ou a moda de Bandoxim. Esse projeto teve uma segunda etapa na訓 pagamento dessas plantas cortadas. A nessa educação, adaptamos mais do이는, administrados no dicípio, e transportam mais do�eso A região, ou outra aqui, ou algum município também que é importante. A segunda etapa. Então, foi um projeto executado, como falamos, mandatou-se, para até o processo que ela também vai ficar participando da reunião, que ela quiser também dar uma contribuição aos seus participantes. Eu queria informar também o que foi dividido a Rua e Márcia, que eles também viram. A segunda etapa, em um ponto de construção, após o grupo que faz a proposta. Essa era a reunião do plano de organização e do município, do nosso município. Hoje, ela está se ensinando no Vale do Café, que eles também... Hoje, existe um projeto executado, que está no grupo da Secretaria, em parceria com a parte da Universidade do Brasil, que faz a proposta. É a noção da chamada Coríntia do Público de Rio de Janeiro. Hoje, ela está se ensinando no Vale do Café. É a projeção de todos os municípios. Essa é a reunião do nosso município de potencial turístico. em todos os municípios, vai apresentar um município de potencial turístico. Esse projeto foi muito colaborado e, para poder acertar o município de 25 de A.P.A. uma troca de um projeto que já mostra que já está na última semana. Tivemos uma reunião em todos os municípios do Vale do Café. Quando foi apresentada uma proposta, o projeto não foi criar. O projeto é mais importante para a região. um sistema de uma troca de uma troca de um lugar maior. Este projeto é um programa para uma troca de uma troca de duas reconstituição. É um programa para a região do Brasil. Força-de-a-fpsnão. Força-de-a-tech, 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 força-de-a-tech. Essa é uma pequena apresentação do trabalho que está sendo feito, dentro do seu fim, esse primeiro projeto que eu apresento em feita, a S&P, o Fundo da S&P, que é a valorização financeira, ele está sendo... Vai ser apresentado pelo Silviano mais à frente, quando tiver a palavra. Tem uma reunião da agendada, com o DL, para a gente... E o Fundo da S&P, 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 o Fundo da S&P. E a ideia desse projeto, junto com o IAA, é já iniciar agora, em agosto, instalar a primeira placa, junto com a... Tá, para a gente voltar com esse projeto e ativar o movimento de infraestrutura, de infraestrutura, para a sua firma interior. Então, assim, esse projeto vai se apresentar pelo Silviano mais à frente, quando tiver a palavra, foi executado por ele, e exatamente o trabalho hoje que a gente está desenvolvendo, tá? E a ideia desse projeto, o IBRA, é já iniciar agora, em agosto, está lá a primeira placa, em uma atividade, uma atividade no início do ensino, em Vassoura, que ela se atinge bem longe. Agora eu passo a palavra para o engenheiro José Luiz Teixeira, diretor de operação, monitoramento e controle de trânsito da Fundação DER, representando o excelentíssimo secretário de Estado das Cidades, o senhor Uruan Andrade, que foi presidente do DER, no período em que esta comissão busca informações das finalizações turísticas e também representando o presidente da Fundação UDER, Marcos Roberto, nomeado hoje, ficando franqueado a dividir seu tempo. Agora eu passo a palavra para o engenheiro José Luiz Teixeira, diretor de operação, monitoramento e controle de trânsito da Fundação DER, representando o excelentíssimo secretário de Estado das Cidades, Uruan Andrade, que foi presidente do DER, no período em que esta comissão busca informações das finalizações turísticas e também representando o presidente da Fundação UDER, Marcos Roberto, nomeado hoje, ficando franqueado com o senhor César, que participou de vários projetos da Fundação UDER quando esteve na Fundação UDER. Um momento, só antes de começar, eu vou pedir ao senhor Alexandre, tire a apresentação da tela, que ele esqueceu. E que a gente já vem desenvolvendo... No mesmo botão que você compartilhou, você vai tirar a Fundação UDER. A última vez que a gente fez uma finalização turística, foi em 2014 através de um projeto que nós fizemos aqui dentro do DER, mesmo onde a gente mistura. O microfone está fechado, senhor Cláudio. A finalização turística com a finalização rodoviária. Pode sim. Esse projeto foi implantado em uma armadura de reta de trabalho. Nós colocamos todos os semicórnios aqui, um comentário, um comentário, um comentário, um comentário. A finalização é baixa e a finalização aérea não está fechada. Esse projeto está fechado, está fechado, está fechado, está fechado, está fechado. A finalização turística com a finalização turística com a finalização turística. A finalização é baixa e a finalização é baixa e a finalização da área também é suíça. Todos os nossos projetos, a gente não pode falar mais desse projeto de finalização na nossa verdadeira. Hoje, a coisa que a gente tentou fazer o mesmo projeto, a gente tenta mais uma vez trocar esse projeto, tudo com o projeto de serviço de engenharia e da turismo, para fazer com que isso aconteça novamente. Aí, os nossos projetos, esses dois painéis são aéreos, o Jardim do CN4 e o Tentão Médio também. Isso aí é uma organização de 4 anos. A gente tenta mais uma vez trocar esse projeto junto com o projeto do Instituto de Engenharia. Essa reunião entre a fiscalização do trânsito e a fiscalização do trânsito, ela é muito importante para os usuários. Esses painéis são aéreos. Eu não sei se não tem as ruas, eles são aéreos. E tem painéis no arco também. Essa aí é uma pequena demonstração de 4 anos do projeto. Essa foi a apresentação. Você acha que é que passa o outro que você passou? Eu não ouvi direito. Você quer que passe o outro artigo que você passou? Pode ser. É o outro que não vai criar o da TTC, né? Você pode passar de novo para fazer o TTC, que foi um projeto. Um projeto mais seguro. Um projeto financiado da IDR e da CUNIDIN e da CETUR. Então, isso foi... Essa foi a apresentação. Você acha que é que passe o outro que você passou? Eu não ouvi direito. E você quer que passe o outro artigo que você passou? Pode ser. O outro foi o da TTC, né? Foram colocadas 46 placas. Mas pode passar de novo, por favor. O TTC. Essas placas foram fabricadas na... Foi um projeto... Um projeto financiado da IDR e da CUNIDIN e da CUNIDIN. E a CUNIDIN. E a CUNIDIN. E a CUNIDIN. Eles estão mais novos que isso. Dá para a palavra aí, senhor José Luiz. Então, a palavra já passei. Estou apresentando e vou disponibilizá-las no sete. Tá? É... Pediria, senhor Alexandre, se pudesse depois disponibilizar a apresentação no sete. Foram colocadas 43 placas. Por favor, senhor Alexandre. Agora, o IDR tem a desenvolver... ...bom, finalizou a dica. A finalização é a Rodo de Ares. Finalização do Percetal Rodo de Ares. E esse projeto, a gente já está começando a mexer nesse... Com a palavra aí, senhor José Luiz. E a minha ideia... A minha ideiajam... Então, eu vou disponibilizá-las no sete. Eu queria ver se o Alexandre pudesse depois disponibilizar a apresentação no chat, para que todos tenham acesso. Aí a gente faz tudo, para não ficar a coisa separada. A gente vai ter que fazer os projetos de estafó, para que se faça. E eu preciso que alguém faça os projetos. E se valida com o estafó é umужеário de estafó é o sistema de estafó é um problema para o regional. Esse é o plano de estafó é um plano de estafó, o plano de estafó, vai ter que fazer o projeto de estafó vai ter que fazer o projeto de estafó. Eu preciso de alguém que faça esse projeto e finalizar com o serviço de cada região. Meu José, justamente isso que eu ia estar perguntando ao senhor, porque o governador Cláudio Cássico anunciou diversas obras nas RJs no IADER, e era isso que eu ia perguntar ao senhor se tem como fazer a junção aproveitando a oportunidade, já que vai ter a atividade dessa demanda de obras, já e também essa sinalização de nós. A ideia nossa é essa. A gente, vamos dizer assim, essa condição de reflito, depois teria resolvido em outra instituição. O importante é lançar o projeto. O importante é a gente começar a promover a licitação desse projeto aproveitando a oportunidade, já que vai ter uma realidade dessa demanda de obras, já inclui essa sinalização turística. A ideia nossa é ela. O senhor ainda vai fazer a sua palavra? Olha, deputada, eu só queria que o Alexandre, que é diretor do CIDI, citou o seu nome. Na realidade, eu podia falar um pouquinho sobre a sinalização de uma organização turística, né? que é um projeto no meio do coração da gente. O projeto era feito dentro da CIDI, com a colaboração do DR, né? que exatamente é a proteção das placas e tal. E ele, essas placas, a ideia aqui desse projeto era de aumentar a autoestima. Além de você dar a informação para mim, que é animalista a conhecer aquela cidade, você também aumenta a autoestima do CIDI, né? Ela enaltece uma série de características, né? Vocês podem ver aqui, tem algumas placas que foram apresentadas. Você pode botar de novo aqui. Tem algumas placas aqui, né? Você vê, o Pat山, o Pérez, a cidade da Pérez, da Pérez, da Pérez de Mácuo, é uma característica ocupativa, gosta de apresentar e é construída como uma cidade da Pérez de Mácuo. Pablo Filho existe a cidade mais resistida. Ela em alquim. Então são frases que eram características das pessoas da cidade. E essas frases, a gente tem que ter a preocupação de elas serem produtivas pelas plazas em que a gente deveria estar enviadas pelo prefeito, pelo secretário de rio, que é importante isso, que é uma característica do Estado que iria dar a frase, a característica era de cada cidade que a gente vai dar a sua casa. Eu acho que, até falando com o colega do Alexandre, nós já conversamos com a gente que acha que também deve continuar esse projeto, que é um projeto que alegra a luz de nossa casa. Eu acho que junto com esse projeto, o projeto de finalização política, que vai ser, como o projeto de finalização política, que é uma característica fundamental, eu acho que cada cidade que a gente tem que iria, eu acho que também a valorização política poderia entrar nessa mesma batida, fazendo, junto com a cidade de finalização política, é um projeto que, como vocês veem, é fundamental aí também para... e foi muito bem recebido, com o projeto de finalização política, nós só colocamos 40 e 34, porque houve a questão da crise financeira, mas... e esse projeto, eu acho que esse projeto está falando, porque também a valorização turística poderia entrar, né? com o material e ele trabalha... e dá tudo isso, com a concepção da ideia e tal. Mas é, como você vê, acho que seria importante, eu sugerindo ao seu colega, o Alexandre, que está hoje na Secretaria de Operação do Serviço, que fosse continuado isso, né, e a gente tem que sentar aqui, está para ser assinado o governo da Secretaria de Operação do Serviço, para a gente poder revigorar essa parte dele e botar no papel. Muito obrigado, né? Com a concepção da ideia. Uma das minhas perguntas foi em relação a essas placas que já não foram colocadas. Elas estão passando por alguma manutenção, para não se perderem, né, por algum sinistro, desgastar por algum tempo. Estão sendo feitas essas placas campanhas? Na verdade, alguns fatos que já têm um problema de confeira. Com o trabalho do Brasil, vamos tirar a gente para vocês que são feitas também. Isso é um problema de confeira, para a gente fazer esses confeira. É sim, era difícil de sormenhar. Para eles possam colocar. Queria de botar no papel. E alguma coisa acontece, mas claro. Nossa, muito obrigado. Más claro, são focas, mas, ou são focas... Ou são focas, ou algumas das coisas que eu tenho que ter que fazer. Uma das minhas perguntas que são até, é em relação a essa, essas contemplas, são moleculas e fiquem com aquele panelo. Mas, que eles usam que a situação, para a comunicação, para não se perderem, né? Para não se perderem vários diminuídos, O que a gente pode fazer aqui é uma observação, porque a gente tem que ter um momento a uma observação para a Plata Rodoviária. Nós precisamos de um guia para a gente lá, e aqui a Almeida tem uma prática regionalizada, da Taíndia e tal. Aí, imediatamente, nós vamos lá e conserta a prática, o que a gente pode fazer aqui é uma observação. É a mesma coisa que a gente pode passar com a Plata Rodoviária. A gente tem que ter um afastamento normal, mas mesmo a Taíndia e tal. Aí, imediatamente, a gente vai lá e... Não existe esse canal onde a pessoa pode avisar o que ocorreu para vocês, né? A mesma imagem, a gente faz ela na mesma imagem. É, com a nossa central de atendimento aqui e até a nossa finalização lá. Tá. Agora, eu vou passar a palavra para o engenheiro Guilherme Cardoso, presidente do Rio Grande do Sul. E vamos fazer a água e dividir o seu tempo com o engenheiro Silvano Araújo. Está com o senhor a palavra. Bom dia a todos. O Guilherme não está. Ele foi exonerado hoje e temos um novo diretor. A Fernanda está representando ele. Fernanda, se apresenta. Bom dia a todos. Eu sou a diretora técnico do EA. E, como a gente teve a notícia da exoneração do Guilherme hoje de manhã, ele pediu para eu participar. De qualquer maneira, eu teria participado da reunião. do nosso departamento, que trata dos projetos de sinalização. E a gente está aqui para se apresentar, o Silvano vai apresentar esse projeto deles, da parte da sinalização do Vale do Café. E sempre lembrando, assim, que o EA tem como expertise essa área de projetos de sinalização. Então, o Silvano, ele coordena a equipe há muito tempo. E a gente vai, a gente está sempre, assim, bem na ativa nesse sentido de proporcionar esse projeto. Principalmente, sim, para os municípios, mas, agora, também, junto ao Sessu, fazendo a sinalização dos regiões turísticas, como o Alexandre já apresentou antes. Agora, eu acho que o Silvano apresentando, ele pode explicar melhor e explanar melhor como é que a gente procede esse trabalho. Se o Silvano quiser falar, se você quiser de ouvida para compartilhar, só que... Bom dia a todos, porque ele ainda não está. Ele está exonerado hoje e temos um novo diretor. A Fernanda está representando ele. Fernanda se apresenta aí com sua forma geral. Bom dia a todos. Eu sou a diretora FEC, do EA. Como a gente leva a notícia da geração do Guilherme, Fernanda, e que o Guilherme foi participado, de qualquer maneira, ele foi participado da reunião, onde, no nosso departamento, que trata do projeto de sinalização. e a gente vai precisar apresentar o projeto dele, o projeto de sinalização do Palha de Café. E a gente tem que lembrar, assim, que o EA tem como expertise essa área de organização. a gente tem que lembrar e... As formas estabelecidas na legislação. Certo? Atualmente, a gente está com o trabalho Poder na epíferência, muito dentro. E a gente vai... Muitas prefeituras, inclusive... algumas da região do Guarulhos, Eu estou no iPad, eu acho que o Silviano, a gente vai explicar o melhor, o melhor. Então, nesse caso, a gente está atendendo 15 municípios, a gente está acertando todo o Vale do Café, por onde você entrar no estado, seja pela BR-040, seja pela BR-040, seja pela BR-116 São Paulo ou 116 Rio de Janeiro, você vai ter painéis diagramados. A gente já trabalha com isso há alguns anos e vem atendendo alguns municípios de forma geral, realizando alguns projetos de organização turística. A gente conseguiu formar, né? Exemplo, claro, é São Paulo, que foi implantado através do projeto do IA, na região dos Lagos. A gente tem que tentar... Com as normas estabelecidas na legislação, certo? Atualmente, a gente está com um trabalho em algumas prefeituras no estado, são muitas prefeituras, inclusive, algumas... A região dos Lagos, com a região dos Lagos, com o Aécio, o Fluminense, está entrando também Macaé, são muitas prefeituras que estão fazendo projetos para a gente vir. Uhud. Nesse caso, café do decreto 7... Muito senhora! Muito obrigado! Eu não vou arriscar mexer aqui, senão eu posso perviar a tela. Nesse caso, a gente está atendendo 15 municípios da região do Vale do Café. A gente está cercando todo o Vale do Café por onde você entrar no estado, seja pela BR-040, seja pela 106, seja por índice, seja pela 116 São Paulo, 116 Rio de Janeiro, você vai ter painéis diagramados, dimensões proporcionais à velocidade da via. Aqueles painéis iniciais que o Alexandre apresentou, colocando os destinos. Conseguiu, Fernando? Não sei se a Fernanda conseguiu aí para mostrar para vocês. E o ideal, e a gente tem tentado, tem conseguido algum sucesso em relação principalmente às fiscalizações que temos sofrido, concernente a verbas que são, concernente a emendas parlamentares, que a gente tem apresentado. as caixas econômicas, as regionais, as caixas econômicas para autorização. O exemplo é que Saman, que tinha uma verba que iria se pertene, a gente fez um projeto e agora está no processo legislatório de verba aí. esse é um grupo 1 de cidades que foram atendidas. Passa para o slide 5, por favor. E que nós vamos ter em todos os acessos placas como essa, mas placas grandes. Essa placa, por exemplo, que vai no café, no destino, viu? Claro, volta a redonda, a mancha tem 7 metros e 3 de altura, ela está no ponto. As outras placas vão ter quadro por 3, são placas bem distintas. Fernanda, coloca o problema do slide 6, está. Tem uma ideia, esses são os pontos das rododias, tanto estaduais quanto federais, em que vão ter placas projetadas. Elas já estão georeferenciadas, em que você vai conseguir achar, com muita facilidade, a própria manutenção vai ser dobrada por aqueles que vão estar diminuindo as rododias do estado. Por enquanto, não, presidente. Eu estava falando de que o Saman está mudando o processo de instalação e de sinalização turística de verba federal, o projeto que o E.A. fez, dentro das normas pertinentes, tanto da Caixa, quanto da Embrapu, PENIT, e concessões rododias, para atendimento do próprio PS, o qual nós nos reunimos. Normalmente, eu acho, inclusive, que deve ser criado hoje, mais rápido que possível, um grupo de trabalho junto com o E.A., principalmente com esse projeto. É isso que eu ia pedir, por agora, eu pedi que todos da C.A. pudessem disponibilizar esse material para a gente, tá? Claro, claro. Antes, até de apresentar aos clientes, a gente precisa conversar e definir junto com os alunos, com a presidência do E.A. Eu me senti contemplado pelas minhas perguntas e, entendidamente, a senhora do que o senhor falou, o projeto que já existe, ele precisa de ajuda em membros parlamentares para ser, de fato, colocado em prática, né? para todos que vão estar utilizando o sistema. É, beleza. Nós temos, hoje em dia, mais de 10 mil metros quadrados de placa projetada para o Estado. Estão em fase aí de custo de verba, de licitações, para atender essa área, por isso, que limpa mais de logadores e serviços em todo o Estado. Mas, antes de mais nada, eu queria falar também a presença do deputado Marlos Carvalho, a gente não vai manifestar dentro da nossa do governo, tá? Deputado, você quer me fazer alguma consideração? Deputada Mariana, deputada Séria, deputada Ulricho, dentro da malha dele. Por enquanto não, presidente. Por enquanto não, presidente. Eu vou deixar mais uma nova visita para confirmação de pontos e remarcação mais definitiva. Além dos deputados, as considerações, alguma pergunta? Algum convidado quer falar alguma coisa? É... verbas direcionadas. Eu quero dar uma colocação para a família. Alexandre, pode falar. A UTE vai ser responsabilizada para a população dentro da vossa de outros filhos. A parte do filho, não, vamos começar a ter a sua apurria. O poderito é um pouco mais que a gente vai para o oficial. A gente tem um ponto de honra, um ponto de honra, um ponto de honra... Então, a gente tem que deixar bem claro. A primeira duta, a falta de fatura, a falta de fatura, a falta de fatura. E a gente tem que ter todos os acertos, todos os contatos. A nova duta, a pessoa da 393, que estão concessionadas... Obrigada, presidente. saudar a equipe da Nascimento e que eles autorizam a gente, eu sou um bom autorizado eu gostaria de saber a BRCDU também está concessionada autorizou para Kissamãs embora no início a gente tem esse conhecimento também que é dentro do DR a gente resolve que está vazando mas eu creio que não ficou claro que tem um prazo eu pediria a Fernanda que fez a sua apresentação eu sei que o Turirio tem a apresentação mas para a gente, a forma de organizar todos os documentos é ótimo set, porque todo mundo que está participando da reunião pode ter acesso não precisa ficar solicitando que a Comissão de Vinho eu não estou conseguindo colocar no DR agora porque eu estou gravando a reunião então após a técnica gravação eu vou disponibilizar as apresentações no set também que aí todo mundo pode ter acesso no futuro e queria saber se elas pelo menos essas questões todas que foram mapeadas estão contempladas com essa personalização devida quais estão faltando ainda se por pintura alguma não está ainda contemplada com toda a sinalização com todo esse projeto apresentado pelo menos essas regiões mais importantes o que é o que é o que é o que é que é a pergunta da licitada a ideia não é de que a ideia de que a gente está e não há finalização de uma finalização de áreas Então eu não posso promover a nossa finalização. Agora a palavra está com o doutor Marcelo. Tem que fazer uma melhoria também na nossa finalização. Obrigada, presidente. Saudar as explanações dos nossos convidados. Eu gostaria de saber a respeito do prazo de conclusão desses trabalhos que o que a gente planeja dentro, embora o início da voz excelente tenha tentado se concluir ainda na gestão do governador Cláudio Castro. Olha, já de antemão a todos que estão aqui participando dessa reunião virtual, dessa audiência pública, eu quero já identificar a comissão de turismo à disposição de vocês para qualquer assunto, qualquer nada, que a gente possa estar intermediando para você estar auxiliando em qualquer assunto. Eu queria aproveitar a pergunta da minha amiga e minha colega aqui, Célia Jordão. Presidente, eu queria conectar ao presidente e disponibilizar o cronograma de trabalho. Eu acho que, na parte da Secretaria de Turismo, na parte da Secretaria de Turismo, eu queria saber se elas, pelo menos em 2022, teve esse cronograma de execução que possa, com essa, com a sinalização devida, assim, que possui esse cronograma? Ainda não. Ainda não. Mas então, na parte do projeto, tem uma figura alguma, não está ainda contemplada por toda a organização por todo esse projeto apresentado. Pelo menos nas regiões mais importantes. Então, eu quero fazer que o cara a gente tenha um pouquinho mais de fazer, que a gente possa terminar o projeto, e aí, a ideia, a função, a questão, a questão, a questão, a questão, a questão de dar um projeto, esse cronograma de 2022. Ah, ok, então. É aí que a gente está tentando correr. E não há alguma finalização, alguma pergunta? Deputado Ulrich Núlio, deputado Juan Sarvales, então eu não gosto do museu, é uma finalização autunista. Eu tenho que fazer uma melhoria também na nossa finalização de trânsito, nossa finalização de fiat. Deputada Diana, deputada Célia, estou participando com esse posto. Presidente, quando o Silvano Araújo disse que a sinalização turística depende da sinalização rodoviária, uma não pode existir a outra, eu gostaria também que, junto com esse cronograma, fosse divulgado, fosse passado para nós aqui, quais esses pontos de maior dificuldade, se existe alguma região em que isso não está acontecendo por algum motivo, para que a gente possa ser uma voz ou que a gente possa, de alguma forma, interferir, ajudar. Essa é a nossa função aqui também. Então, onde estão localizados os maiores problemas? Por que motivo? Enfim, para que isso realmente seja finalizado em dois do ano que vem. Que disponibilidade do cronograma, então, desse trabalho. Acho que é o nosso desejo e o nosso interesse que isso realmente se atua. A gente sabe o quão é importante em algumas das nossas reuniões aqui alguém comentou a diferença que fez para uma determinada região apenas um detalhe na sinalização. Então, de fato, que isso possa estar concluído ano que vem para a gente saber esses pontos de maior problema, maior dificuldade e ajudar de alguma forma. Fábio, se como a deputada está hoje, eu falei, colocando a promoção à disposição para ajudar em tudo que tiver na nossa disponibilidade de atuação. Queria que você fizesse um pequeno relatório, Fábio, porque foi falado assim, dessas perguntas, porque eu entendi também o senhor José que disse o seguinte, a gente está falando de sinalização turística, mas, infelizmente, toda sinalização ela vem sofrendo uma degradação e aí você vai cuidar da parte turística, mas tem que cuidar de todos. Né, senhor José? A realidade é isso que vem acontecendo. A gente não tem que fazer nenhum item específico, mas... Presidente, quando o Silvano Araújo disse que a sinalização turística depende da sinalização em prática. Como a Adriana falou, a deputada Adriana falou, tem feito toda essa sinalização que, junto com esse cronograma, fosse divulgado, fosse passado para nós aqui, quais esses pontos de maior dificuldade, se isso não está acontecendo por algum motivo, Para que a gente possa ter uma voz, para que a gente possa, de alguma forma, interferir, ajudar, essa é uma situação aqui também. Então, aonde estão localizados os maiores problemas, porque o Silvio, o Silvio, o Silvio, para que isso realmente seja finalizado para que a gente possa estar em ano, para que a gente possa estar em ano, para que essa resposta, esse cronograma, para que a comissão também possa, além de ajudar a acompanhar, que isso realmente se conclua, né? A gente sabe o quão a importância para que a gente possa fazer ata hoje e a gente vai nos experimentos que estão na região. E parte hoje ainda. Alguém, como comentou, a diferença que tem em uma determinada região, apenas um detalhe na sinalização, né? Então, de fato, que isso que você está concluindo ano que vem, trazer também esses pontos de maior dificuldade e ajudar de alguma forma. Quero agradecer a presença de cada vez que você tem toda a exploração, toda a divulgação da comissão. Muito obrigado pela participação. Para ajudar tudo o que estiver na nossa disponibilidade de atuação. Bom dia. Queria que você fizesse um pequeno relatório.